Olá, eu sou o Dijani da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eua Mata e a Arceló, eu vou mostrar mais uma planta que nasce e desenvolve de forma espontânea pelos cantos das ruas das cidades, popularmente conhecida como chanana ou flor do Guarujá. Ela é a turnera subulata, é uma planta nativa da América Tropical com ocorrência registrada em quase todo o território brasileiro. Pode ser encontrada preferencialmente em áreas litorâneas, sendo muito comum nas restingas na região nordeste brasileira. Essas aqui nasceram no canto da rua e estão exuberantes, muito vistosas. Nos cantos acumulam materiais orgânicos e fica favorável ao desenvolvimento delas. Elas estão lindas. Nessa época do ano, é facilmente encontrada em vários cantos das cidades. Suas belas e chamativas flores se abrem pela manhã e fecham logo após o meio-dia. A facilidade de dispersão e o rápido crescimento fazem da chanana uma planta muitas vezes considerada uma planta danina, uma praga, pois crescem pomares e áreas de plantação comerciais. Quem as considera uma praga provavelmente não sabe que a chanana é uma punk, uma planta alimentícia não convencional. Suas flores têm sabor adocicado e podem ser consumidas in natura, só pegar e comer. As suas folhas podem ser submetidas à infusão para preparar chás ou secas moídas e utilizadas como tempero. Além de ser uma punk, ela é uma ornamental, ela é muito bonita. Ela também possui utilização na medicina popular há muito tempo, embora existam poucos estudos farmacológicos sobre elas. Na região nordeste do Brasil, é muito usada em tratamento de disfusões menstruais, como cólicas e também ausência da menstruação. Sendo ainda recomendado um tratamento de tumores, doenças gastrointestinais e problemas respiratórios. Viu só? Essa é mais uma planta que cresce por aí e não é apenas mais um mato. E não é apenas somente um mato, é um alimento e também é medicina. E facilmente cresce, de forma espontânea. Essas que encontramos nas ruas, não podemos consumir, pois pode estar contaminada, sujo. Porém, podemos utilizar seus galhos ou sementes para replantar em casa e ter ela por perto. Até a próxima!